Fala meus amigos, beleza? Hoje é domingão, domingou Já estamos carregando o caminhão ali Só no luxo Galera, é isso aí, nós trabalhamos de domingo também Põe aí nos comentários Se vocês trabalham de domingo E se você quiser fechar uma mudança aí com a gente Vai estar aí o whatsapp na descrição do vídeo Se quiser as cordinhas elásticas Na descrição do vídeo também Bora carregar o caminhão A embreagem é condicionada mesmo Olha aí pessoal, para as caixas não caírem A gente coloca a coberta E o nosso elastiquinho Quem quiser o link é na descrição do vídeo Beleza? Aqui tem três espelhos E ali tem as outras coisinhas Olha lá galera Falta a máquina de lavar galera E a gente termina de arrumar isso aqui Beleza? Olha aí pessoal, finalizou desse jeito Ali tem umas plantinhas que a gente colocou uma coberta E o nosso elastiquinho Para segurar aí É isso aí pessoal Já estamos descarregando aqui Vocês viram né? Chega do jeito que foi É... Só que a gente já estava tirando algumas coisinhas antes Então não deu para mostrar tudo Mas galera Esse foi o videozinho Espero que vocês tenham curtido aí Quem quiser fechar mudança Ou mudança Aí é complicado Quem quiser fechar uma mudança Comprar os elásticos O link está na descrição do vídeo aí Beleza? Só precisar aí Tamo aí Abraço Tchau Tchau Tchau